Já estamos de volta com o seu estilo de vida, um grande abraço para você que todos os dias, a partir das 9 e 10 da manhã, nos dá o prazer da sua companhia. Bom, agora nós vamos direto para o Acre Rio Branco, onde a repórter Anny Moura tem informações a respeito do lançamento dos editais de cultura da Fundação Garibaldi Brasil. Olá Anny, bom dia! Bom dia, Tomires, bom dia a você que acompanha a programação do AmazonSat. E hoje, dia 5 de novembro, Dia da Cultura, a Fundação Garibaldi Brasil apresenta a sua nova sede e além disso, apresenta dois editais. Para falar a respeito desse assunto comigo, eu estou aqui ao meu lado, o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Rodrigo Forneck, que vai nos dar maiores informações. Rodrigo, a que respeito, como que funciona esse edital? Então, os dois editais, eles são em alusão aos 131 anos de Rio Branco, que acontecem no 28 de dezembro. Um é na área das artes visuais, na área das esculturas, da pintura, e o outro na área da música, onde os artistas de Rio Branco podem participar, escrever sua obra, escrever sua música e concorrer nesse processo seletivo. E agora, essa nova sede, qual a importância dessa revitalização para vocês que trabalham tão arduamente com a cultura aqui no Estado? Então, primeiro, a importância de você ter o servidor público bem instalado, devidamente acomodado, para que tenha uma produção boa de trabalho e, principalmente, no atendimento e acolhimento das pessoas. Porque o órgão público precisa sempre estar acolhendo o cidadão, os artistas, de uma maneira a contento, para que não deixe a desejar, enfim, nas demais áreas. Hoje, vocês apresentam a Semana da Cultura. Tem alguma programação? Como que vai funcionar? Então, hoje é o Dia Nacional da Cultura, comemorado nacionalmente. E a Prefeitura de Rio Branco, nosso prefeito Marcos Alexandre, sensível à causa cultural, ele nos proporcionou esse momento de, no Dia Nacional, a gente estar com essa agenda positiva de serviços para a população. E, além desses que a gente já citou, a gente também vai estar lançando hoje um site, que a ideia é que ele seja o nosso calendário cultural de Rio Branco, onde as pessoas vão poder escrever seus eventos e o cidadão comum, a imprensa, os turistas, podem ter nesse site uma referência para que localize onde está acontecendo alguma atividade cultural na nossa cidade. Muito obrigada pelas informações, Rodrigo. Ani Moura, para o AmazonSat. Ok, Ani Moura, muito obrigada pelas suas informações. A qualquer momento, você, telespectador do AmazonSat, vai estar recebendo mais informações a respeito do lançamento do Edital de Cultura da Fundação Garibaldi Brasil. Bom, a dengue não é uma doença nova do Brasil e, desde que chegou ao país, estudos vêm sendo realizados para se encontrar a cura e combatê-las de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, a FVS. E a respeito deste assunto que nós vamos conversar hoje no nosso quadro, fique por dentro. E aqui ao meu lado já se encontra o Ricardo Passos, isso mesmo, ele que vai estar falando para a gente a respeito desse assunto, ele que é chefe do Departamento de Vigilância Ambiental. Ricardo, seja bem-vindo ao Estudo de Vida. Um bom dia para você. Bom dia, Tami. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite e poder participar. Então, vamos começar falando desse mosquito, o mosquito da DEM. Como que a pessoa pode estar identificando esse mosquito, que é o Aedes aegypti mais conhecido, né? Isso. É o nosso famoso Aedes aegypti, que infelizmente convive muito com a gente nas nossas casas, né? Bom, a gente identifica ele. Ele é um mosquito bem pequeno, todo rajadinho de preto, difere um pouquinho do mosquito comum que faz os unidos no ouvido, ele não faz esse barulho, e ele gosta de picar durante o dia. Então, às vezes, a gente nem percebe e já levou uma picada do Aedes aegypti. Isso que ele falou é muito importante. Eu não sabia disso. O mosquito da Deng, ele é diferente dos outros mosquitos. Os outros mosquitos você ouve aquele barulhinho, e o mosquito da Deng não, ele é silencioso. Isso, é. Todos os mosquitos, eles são diferentes, né? E o mosquito da Deng, ele realmente não faz esse barulho, ele é bem silencioso. Ele gosta de picar durante o dia, então, onde você está em casa, você está no trabalho, se você tem a presença do mosquito, você acaba nem percebendo, porque ele é bem pequenininho mesmo. Entendi. E como que há esses tempos aqui na capital amazonense, é chuva, é sol, e é propício para o mosquito da Deng estar se proliferando, não é? Sim, nós estamos entrando num momento agora de início das chuvas, né? Que é um momento muito importante, que a gente precisa que a população esteja atenta, tanto para os sintomas, né, clássicos da Deng que se iniciam, né, durante esse período, e também que elas possam realmente verificar dentro das suas casas a presença do vetor, né? O mosquitinho, ele, como eu disse, ele é pequenininho, mas ele coloca seus ovos, né, num ambiente aquático, onde tem água parada. Então, a população precisa verificar dentro de casa, não pode deixar de forma alguma água parada, porque vai ter a proliferação do mosquito nesse período. E é importante bater nessa tecla, porque muitas das vezes as pessoas podem até achar que é algo repetitivo, mas é preciso tomar esse cuidado, porque o mosquito da Deng, a Deng em si, ela pode levar a óbito, não é mesmo, doutor? Sim, claro. Nós temos, né, a Deng clássica, que é aquela Deng onde tem os sintomas clássicos, nós chamamos, que é a febre, dor de cabeça, né, e pode ter, a pessoa ter falta de apetite, mas ela pode evoluir, sim, para uma Deng complicada, pode ser uma Deng hemorrágica, que pode levar a óbito, né? Então, é importante que as pessoas realmente estejam atentas ao aparecimento dos sintomas, e ao aparecer os sintomas, que procure uma unidade de saúde, procure um médico, para que possa receber as orientações adequadas. E, Ricardo, nós temos uma imagem, eu vou pedir para a produção colocar para a gente estar verificando, porque você falou que tem a Deng clássica e a Deng hemorrágica, mas que também tem um outro nome, não é mesmo? Você estava falando a respeito disso, mas eu acho que é isso. Isso, a nova classificação do Ministério da Saúde classifica como Deng clássica e Deng com complicações. A Deng com complicações inclui também a Deng hemorrágica, mas não necessariamente pode ocorrer uma Deng hemorrágica, mas essa Deng pode ser grave e pode levar a óbito, né? Então, nós classificamos como clássico aqueles sintomas que são comuns a outras viroses, né? Que é a dor de cabeça, uma febre alta, uma falta de apetite, né? Tontura, então esse é classificado como Deng clássico. Que é desse lado, quando nós estamos vendo aí a parte vermelha, né? Exatamente. A Deng com complicações, normalmente ela vai ocorrer após, quando estiver terminando os sintomas do Deng clássico. Então, uma pessoa que ela vai ter uma Deng clássica, quando esses sintomas diminuírem, estiverem já no fim, né? Lá perto dos 8, 10 dias, pode aí então aparecer os sintomas da Deng grave. E aí é que tem que estar também alerta, porque esses sintomas daí a pessoa tem que imediatamente procurar uma unidade de saúde para que seja atendido corretamente. É importante isso que você falou da questão de procurar uma unidade básica de saúde, porque existem alguns medicamentos que não podem ser ingeridos se os sintomas forem realmente da Deng, não é mesmo? Exatamente, é. Toda medicação, seja ela qual for, somente com a prescrição médica. Então isso já é importante. E como a gente sabe que a população gosta muito de tomar os seus remedinhos, a Deng realmente tem alguns medicamentos que não podem ser utilizados, né? Então, no caso de febre, né, a gente tem, pode ser utilizado, né, um paracetamol, pode ser utilizado uma dipirona, mas não pode ser tomado nenhum medicamento que contém o ácido acetil salicílico. E isso pode realmente levar a aumentar as chances de ter uma complicação. E Ricardo, quais os cuidados básicos em casos que a gente pode estar tomando para estar evitando a proliferação do mosquito da Deng? Olha, são cuidados simples, né, nós pedimos que a população, né, faça a sua coleta de lixo, coloque para a lixeira pública, para que ela seja coletada, né, diariamente. É, fazer uma vistoria, né, em todo o quintal. Então eu não posso deixar pneu a céu aberto, que ele vai acumular água. Não posso deixar garrafas, latas, todo tipo de recipiente que acumule água, né. É importante que a gente tenha, principalmente em Manaus, alguns bairros ainda que tem problema de abastecimento de água. Então a população precisa, né, ter a sua água para o seu dia a dia. Então ela guarda nos tanques, em caixas abertas. Isso tem que ser bem fechado, bem vedado, porque o mosquito não se prolifere. Então é extremamente importante, nesse momento, a participação da população nas ações de prevenção e controle da Deng. E o mosquito, ele costuma ficar, tem uma temperatura, assim, é no calor, é no frio, é à noite, é de dia? É, aqui é difícil falar em frio e calor, né. Nós estamos numa região tropical, que é uma zona, né, de temperaturas elevadas, muita umidade, que é onde o mosquito gosta. Ele gosta desse clima mesmo, a Amazônia. Então ele não vai escolher de acordo com a temperatura. As temperaturas altas aumentam a proliferação dele, né. Então eles se desenvolvem mais rápido, então isso ajuda também a gente ter mais mosquito e o tempo de curto mais rápido, né. Agora, o que é importante é que nesse período a gente tem que estar atento, realmente, onde esses mosquitos podem colocar os seus ovos. Às vezes até num pote de água do nosso animalzinho de estimação, se a gente não olhar toda semana, pode ter a larva do mosquitinho da Deng lá. Com certeza. Então é importante também você, em casa, que gosta de ter o seu cachorrinho e tem a vasilhinha dele com água, é importante sempre estar fazendo a troca, né, pra evitar a proliferação. Sempre, semanalmente, né, se puder, toda semana. E fazer a escovação, não é só jogar água, né, porque os ovos são colocados na borda do recipiente, então eles ficam grudadinhos ali, né. Então toda hora que você encher de água, a larvinha vai nascer. Então é importante que você escove com uma escova e jogue essa água, pra que sejam eliminados também os ovos dos mosquitos. Ok. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa questão de não só limpar, mas não só de trocar água, mas fazer a higienização, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.